Já prepara pra começar mais um hotel 310 Próximo rodízio é até o 310, só tem mais 3 pra cavalo profissional totalmente, só mais 3 E a 7 de janeiro tem a confraternização lá em Chivaldo, Rio Grande do Norte, no Parque JM, é o Ronaldinho Aí o Valdo Xavê Vendigo é solturado a 286, ele mudou o fenômeno, o Aragomabolo E ele tá de volta, a representação que nos fãs do Arasuarara, que acelera, Aragomabolo Ele tá de volta, a representação do Pernambuco, é o Arasuarara, pegar o aluno Aras, que o dança, ação, já para a Iba, a falta, a Aragomabolo, o Zico vai soltulado Frega nos dedos, a mão direita, o Boi desequilibra Vai acordar, Manoel Beleno, fica ligado, João Vitor também, pra cá, Donogão O Real Revolta, o Torosolado, e a Arena Janta, aqui na casa, com o pessoal para a Iba, 287 Ele muda de mal, a terra no Leopio, o Rocha, o Lú, o Preparador O Leopio, o Rú, o Revolta, o Rú, o Rú, o Rú, o Sônia, o Rú. o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL